Vai dar certo Vai dar certo Acredite meu irmão, vai dar certo Se em Deus confiar, vai dar certo Se entregar na mão de Deus, vai dar certo Se você pensa que tudo se perdeu Impaciente, pensa em desistir Que o mundo inteiro se esqueceu de você Não fique triste, você vai conseguir Descubra agora essa força em você E com certeza tudo pode mudar Vira essa página, você vai vencer Agora mesmo é só acreditar Vai dar certo Acredite meu irmão, vai dar certo Se em Deus confiar, vai dar certo Se entregar na mão de Deus, vai dar certo Vai dar certo Acredite meu irmão, vai dar certo Se em Deus confiar, vai dar certo Se entregar na mão de Deus, vai dar certo É só você confiar, basta acreditar que vai dar tudo certo Se você pensa que tudo se perdeu, impaciente pensa em desistir Que o mundo inteiro se esqueceu de você, não fique triste, você vai conseguir Descubra agora essa força em você, e com certeza tudo pode mudar E essa página você vai vencer, agora mesmo é só acreditar Vai dar certo, acredite meu irmão vai dar certo, se em Deus confiar vai dar certo Se entregar na mão de Deus vai dar certo, vai dar certo Acredite meu irmão vai dar certo, se em Deus confiar vai dar certo Se entregar na mão de Deus vai dar certo, vai dar certo Acredite, meu irmão, vai dar certo Se em Deus confiar, vai dar certo Se entregar na mão de Deus, vai dar certo Vai dar certo Acredite, meu irmão, vai dar certo Se em Deus confiar, vai dar certo Se entregar na mão de Deus, vai dar certo Vai dar certo Obrigado.